E saiu, saiu, saiu o segundo trailer de Turma da Mônica Jovem, o filme Reflexos do Medo, População Boa do meu Brasil, e vamos começando mais um vídeo aqui no canal Exantos, e a gente vai reagir ao trailer agora, vamos lá! Calma, já começou a acontecer muita coisa, volto porque perdi muita coisa, só em 3 segundos já tinha muita coisa acontecendo. Turminha está gravando aparentemente um vídeo, Museu do Limoeiro, Licurgo, Professor Louco, Denise, Mônica correndo, alguém cutucando, Magali vira. Ok, agora sim a gente pode, muita coisa aconteceu em 4 segundos, então teve que ser em câmera lenta essa parte aqui, senão a gente não ia entender nada. Magali estava na frente do espelho, na hora que o professor Licurgo chegou, e perguntando se tinha algum problema. Agora vamos ver essa parte, na qual o Cebola vai ver alguns desenhos, se eu não me engano é nenhum mangá, ou alguma coisa assim, e olha só o que o Cascão vai dizer, vamos ver. Então a cada 7 dias, uma criatura do caos, que nós não sabemos o que é, tenta sair. E caramba, é só a Tia Nina que está dizendo. Turminha feliz. Essa discussão entre as duas a gente já tinha visto no outro trilho, e de outras dimensões. E eu esqueci de ver, ler os outros que tinha passado aqui. Esse bicho que está passando ali, é o... Qual é que é o? Suranin? Que é um dos monstros do id. Pronto. Isso que eu já tinha falado no outro vídeo, que é o Reino dos Cozinheiros, não é só o negócio culinário, tem todo o desenvolvimento da Magali Bruxa. E temos aqui o professor Louco Licurgo, se não ele falar, é só o Louco, saindo não muito bem. Senta aí. Mas quem faria uma coisa dessa? Isso não tem como saber. Deve ter um jeito. E a gente vai ter que descobrir juntos. que tenha alguma coisa sobrenatural que ronda o limoeiro de tempos em tempos. E a turma, então, vai tentar descobrir junto o que que é. Scooby-Doo. Opa! Olha só se não é ela. A jumenta voadora. Apesar de, na minha opinião... Isso é minha opinião, tá? Não é nada oficial. Eu acho que a jumenta voadora, ela tá aqui só como referência. Mas, posso estar totalmente errado. E a gente só descobre, então, dia 18 de janeiro, quando o filme entrar nos cinemas. Bom, temos aqui, que tá saindo atrás da jumenta voadora falando nisso, é a mãe da Carmen. Mãe? Mãe? Olha só o jeito que a mãe da Carmen abraçou a filha. Um jeito meio que... Diferente, né? Olha só a cara dela. Como, digamos, amaldiçoada. Uma cara de malvada, de perversa. Algo não está normal com a mãe da Carmen. Isso não é coisa desse mundo. Tá tudo bem. Você não é a Magali. Opa! Pera aí que já temos mais um. A Magali dizendo que está tudo bem. E a Tia Nenna dizendo que ela não é a Magali. Algo está se passando pelos personagens que a gente conhece. Isso me faz lembrar de um arco meio que recente da terceira série, que é da Seifeira. Que a Seifeira, ela estava se disfarçando de alguns personagens do bairro. Isso não é real, é real. Recuro o encanto e aparecem catatônicos do nada. Gente, isso não é coincidência. Catatônicos? O que seria uma catatonia? Catatonia é um síndrome comportamental caracterizada pela incapacidade de se mover normalmente. Esse problema pode estar associado à esquizofrenia e a outras doenças mentais. Pode estar debaixo dele, controlado feito mais valente. O Daniel tem tudo, então, tá no G. Então ajuda? Aaaaaaah! Você viu? A Denise estava com o olho branco e procurando a sua identidade. Aparentemente o DC também ficou do mesmo jeito do contra. De novo, eu vou comentar sobre o pulo de parkour do Cascão. Adorei. Reflexos do medo. Turma da Mônica já. Eu já tinha medo de alguém com um balde na cabeça. Ah, será que é ele o vilão? É o cabeça de balde. O cabeça de balde é um misterioso vilão que aparece quando algum personagem acidentalmente perde a consciência e se veste como o cabeça de balde. Quase como uma maldição. Eles se transformam nessa persona infame assumindo o traje e se escondendo por trás do disfarce maltrapilho. Criando planos mirabolantes para derrotar a turma da Mônica logo voltando à razão no final. 18 de janeiro nos cinemas. Muito bem, legal. O que vocês acharam desse segundo trailer? Deixa nos comentários que eu quero saber. Ah, e ainda hoje nós vamos ver um teaser de Chico Bento, a Goiabeira Maravilhosa. Aguarde. E se você quiser ver o primeiro trailer está aqui para você dar uma olhadinha por lá. E se você quiser ver algum outro vídeo de turma da Mônica tem aqui também. Até o próximo vídeo. Tchau!